Fala galera, beleza? Tudo bom? Patreza aqui mais uma vez. Galera, primeira videoaula sobre Ripper. Então eu espero que eu tire essa dúvida de vocês que era uma dúvida minha que eu via em alguns outros programas mas eu não conseguia fazer isso no Ripper. Agora eu aprendi e eu quero passar essa experiência pra vocês. Então é o seguinte, você tem aqui o Ripper eu separei um trecho aqui da voz de uma música eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Vamos fazer um exemplo desse trechinho aqui. Como é que eu quero fazer? Eu quero apenas afinar só esse trechinho aqui e eu quero afinar no Melodyne sem precisar passar o áudio inteiro do Melodyne. Como que eu faço? Você vai aqui na Wave, certo? Clica duas vezes, rápido, certo? Vai aparecer essa opção aqui, ó. Take FX. Você clica nela. Você escolhe o plugin, no caso Melodyne e ele automaticamente já vai fazer o processo de leitura da Wave pra você. Já tá aqui no ponto pra você fazer a afinação. Certo? A videoaula era só essa. Simples assim. Bom, agora que eu sei como que funciona eu quero fazer isso apenas com um atalho. Você pode criar um atalho seu ou você pode simplesmente já usar um comando que existe no RIP que é o SHIFT-E. Você seleciona a Wave e aperta SHIFT-E. e automaticamente ela já me mostra a opção de inserir um efeito na trilha selecionada, certo? E aí eu adiciono e vai fazer a leitura da mesma forma sem eu precisar passar o RIP no canal todinho pra poder ouvir. Não preciso mais disso, certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa era a videoaula. Se gostou, deixe um joinha aí, por favor. E se vocês querem mais videoaulas ensinando alguns macetes do RIP, é só falar aí no comentário. Valeu!